O pessoal gosta muito do Aldo, cara. Ele tem o Aldo aqui como o ídolo da atualidade, né? Para um carioca como eu, é importante ter a luta assim, né? O José Aldo, que é um flamenguista, né? E a torcida é sempre maior para ele. No sábado, com um bom brasileiro, vai dar o José Aldo, com certeza. São gols. Bem, eu acho que esse rematch entre o José Aldo e o Chad Mendes vai ser épico. Eles são grandes lutadores e eu acho que vai ser ótimo, sabe? Mas eu realmente acredito que Aldo Aldo vai chegar no topo. Em meu opinião, ele é o melhor pound-for-pound do mundo. Não é tão difícil, né? Ele está preparando bem para esse jogo. Você ainda não tem ido ao Aldo ainda? Eu não tenho. Eu sei que alguns desses caras vêm um ano mais tarde hoje. Esse é o primeiro dia, mas eu ainda não vi ele. Você é um treinão, um treinão hoje? Três meses de treinão, eu vou treinar a semana. Na semana da Luz, você está doido. Descansar. Amanhã eu vou ter que fazer uma manapinha aí para perder peso. Porque quando eu me espesar, eu treinava um treinão, só fazia sombra. Só aqui, aqui, ó. Não é meio dia, nem que pressar eu gosto, não. Passar graças a Deus. Vai ser bem. Vamos lá. 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 Rion and I have worked together on a couple of projects. É jiu-jitsu, parece que é um braço de baldezinha. É um nível de tamanho. Tudo bem, tudo é perfeito. Uma ótima especial. Você quer o arm triangle ou o kimôra? Ah, o kimôra. Ok. Ah, son de uma gama! Yeah! Eu sete você up! É uma experiência de PJJ. Só um accepção. Saúde? Nossa. Como vocês estão em frente, eu estou fazendo esse, hein? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, é tudo bem para você colocar seu lado aqui. O que é isso? Eu acho que eles estão indo para eles. Eu espero que eles vão entrar em vocês. O que é isso? O que é isso? No, eu estou com 8. Quase é? O que é? O que é? Eu não tinha que ensinar a dedicar. Ele estava pensando, como é? O que 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 é? Não é? Eu estou com a Aldo. Você pode pegar o Pidgeon. Você pode pegar o Pidgeon. Você pode pegar o Pidgeon. Ele vai pegar o Pidgeon. Eu estou com ele. Eu estou com o Pidgeon. O que são vocês? O que é que ele vai fazer? É um hot tubo? Tem um hot tubo no Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu sei cortar árvores. Eu sei trabalhar no escape. Aí deixa eu te falar, pô. Eu tô com o livro do meu amor Tom Monsatis, Carol Livis. Iraco. Tô lendo do Tyson agora. Eu tô no Tyson agora, te falei? Tô na página que ele tava... Que ele já tava mais desfocado. Ele ficava com tanta adrenalina antes da luta. Ele ficava tão nervoso. Ele queria aposentar, cara. Ele queria parar com a luta. Porque a pressão era demais. Eu não gostava de lidar com a pressão. Ele começou com a minha vida nas primeiras lutas, meu irmão. Na semana da luta eu ficava... Meu Deus do céu. O que é que eu vim fazendo essa desgraça desse lugar, gente? Aí vinha o cara, meu irmão. Na hora que eu vim o oponente. O meu oponente, meu irmão. Dá vontade de cagar na hora. Aí depois ganhava, né? Nossa, é bom demais. Lutar é bom demais. É foda, cara. Era toda luta assim. Tchau, gente. Obrigado. O Brasil, não é? Primeiro em Rio. E você já foi reconhecido no aeroporto. Sim, um pouco de blokes não me lembro. Mas eles são bons brasileiros. Especialmente as mulheres. Bulletproof. Sim? Absolutamente. Wow. Então eu não posso abrir windows porque é bulletproof. O que é bombproof? Oh, isso é mais complicado. Você sabe que eu estou na cidade. Você sabe que o rei está na cidade. Quando os armados vozes derrubando me de A para B. Eu me convido para vir. Eu trouxe os números. Como você pode ver, você está aqui. Eu não estou no cartão e eu estou no Embedded. Você não trouxe me para José Favela, você? Você sabe onde José Favela está? Sim. Você não está indo para lá? Não. Eu vou chegar para o bote. Eu acho que vai ser um bom futebol. Eu acho que vai ser um bom futebol. Vai ser um bom futebol. Vai ser um bom futebol. Eu acho que José pode ter em volta. Chad, eu acho que tem. Eu acho que eles vão permanecer o mesmo, skill-wise. Chad é basicamente um futebol com o ovo. Ele pode entrar em e fazer um futebol com um futebol. Mas se não, eu acredito que vai ser José de novo. Mas eu espero que um bom futebol. Eu estou esperando um bom futebol. Eu estou ansioso para sentir aquela população brasileira. Eles são similares à aquela população brasileira. Nós amamos uma luta. É simples e simples. Não vamos para nada mais. Você pode ir lá, certo? Sim, é possível. Não nessa hora, não nessa hora. Não, não. Não, não. Tem uma estrada de treinamento? Não, lá? Sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem uma camada. Você vai chegar na base. Ai nossa... Ai... Legenda por Sônia Ruberti